Olá, todo mundo é esse Copa Esportes? De volta, destacando a nossa Copa do Mundo do Interior, Edinaldo Rodrigues, edição 2023, sempre nome da Itibiraba Imobiliária, aquele abraço, Zé Carlos, Confederação Brasileira do Futebol, Edinaldo Rodrigues, deputado Alex da Piatã. Mais um lance polêmico na quarta rodada, a semana está terminando, a quinta rodada está chegando, mas a cada dia aparece aqui na nossa redação lances polêmicos. Olha só esse lance aqui, gente, ó, partida entre mansidão e barreiras, bem distante, viu? Muito longe daqui, mas com a tecnologia chegou aqui, olha para essa foto aqui na sua opinião. Isso aí não é mal não, gente? Isso não seria pênalti, não? Mas presta atenção no que ia acontecer, vou rolar o lance, e o central da partida não marcou pênalti. Parece que todo mundo resolveu errar nessa quarta rodada, mas o lance gigantesco de arrepiar na quarta rodada do Inter Municipal. Olêmico lance, fora! Cadê o Chico Garotinho? Bota essa bola para dentro, olha a bola na área, subiu, ele alto na cabeça da Piatã. Galera pediu um pênalti, como não? Tem várias aí, Flávia. Bão clara, Garotinho, bão clara. 4-1, o primeiro jovem na partida. O jogador que avisa de novo, bota essa bola. Observe aí que o zagueirão sobe no último andar e mete a mão na bola. Na barba do senhor Danilo Aulis, central da partida natural de Jacobina. Segue o jogo, segundo ele, nada foi marcado. Pênalti, claro que ele viu ou não viu. Tchau, tchau.